Boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos, tá? Vamos fazer nosso momento de reflexão aqui, de orações agora, vamos fazer amizade, vamos interagindo aí uns com os outros, tá? Que essa noite venha ser de paz, de harmonia, de alegria na vida de cada um de vocês, que vocês venham estar na presença do Espírito Santo de Deus, que a Ele é toda honra, é toda glória e é tudo que nós merecemos e que nós precisamos, nós fazemos, é por Cristo Jesus, amém? Eu vou estar fazendo uma reflexão aqui hoje no livro de 1 João 2, 12 e 17. Mas antes disso eu gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, Deixe o like, compartilhe e comente se gostou aí do nosso trabalho e passe para os amigos se gostou, tá? E continue conosco aí nos seguindo, quero agradecer desde já a Zinabe, Zizi, que estava aí com a gente amanhã, é o Zabate também, tá? Lá de Marrocos, a Zabate estava aí conosco, né? A mãe de Calete também estava aí conosco e várias pessoas, estou referindo algumas aqui, porque sempre eu, né, eu sempre estou falando para, divulgando aí algumas pessoas que estavam aí conosco, é tudo canais, tá gente? É estrangeiro, mas são canais que estão sempre aí com a gente, estão sempre nos seguindo, nos acompanhando, e para a honra e glória do Senhor, estamos sempre aqui pregando a palavra do Senhor, estamos interagindo nas lives, mas estamos sempre juntos. E gostaria de pedir a vocês que não se afastassem, que continuassem conosco aí, interagindo, compartilhando, vamos fazendo um horário de estreia aí, que ele vai crescendo, que você vai fazendo amizades aqui dentro, que vai crescendo o seu canal também, que é uma palavra do Senhor também, gostaria de agradecer também ao pastor William, sempre conosco, gratidão, cuidando das abelhas e apiculturas também, gratidão, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Estamos sempre aqui para interagir, para fazer o nosso trabalho da melhor maneira que a gente pode ir com vocês aqui junto conosco, tá? Romeu Cristino, Romeu Cristino, eu ia falar Cristino, né? Romeu Cristino também que estava aí com a gente, que eu vou morar no sítio, Lojas MS, hoje eles têm uma mega live hoje às 19 horas. Se você puder dar aquela passadinha lá, tá? Estarei visitando eles também nesse horário, ok? E a receita da Irlande de Sampaio também, que estava aí com a gente, tá? Sempre meio carinhosa, está sempre nos visitando aí, vendo o nosso trabalho aí. E a todos vocês, todos vocês, Criativo Teixeira, Aline, Aline, Vida Simples Vlogs, Aline, aquela ruiva, o cabelo dela é quase da cor dessa flor aqui, mas ela é uma ruiva muito linda, sabe? Ela está sempre aí com a gente. Ela estava com... É, isso mesmo, o canal dela está aí. Na oração de cedo vocês vão... De cedo não, da tarde. Vocês vão achar ela, que ela estava aí também. E estarei também, depois do meu horário de live, que vai ser às 16 horas, estarei colocando ela na comunidade, tá? Que aqui todos sabem, fica no gravado, vai para o gravado, e às 22 horas a gente está entrando no ar, juntinhos, para falar desse amor, da presença, da graça, do Espírito Santo, que tem nos dado fôlego de vida todos os dias, que tem estado presente aqui conosco. Então, se nós estamos vivos, se nós respiramos, nós agradecemos muito a Ele. Tudo, por tudo, pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. E é igual eu sempre falo, pelos dias bons e pelos dias que a gente acha que não é bom, né? Porque tem isso também. Às vezes a gente acha que o dia não foi do jeito que a gente iria, mas o Senhor sabe todas as coisas. Todas as coisas, Ele está presente conosco, nas nossas vidas. E vocês sabem que sábado e domingo eu não participo do ao vivo, de live. Sábado e domingo, não. Sábado e domingo tem várias estreias, tá, gente? Eu posso estar estreando de manhã, de tarde, de noite, não sei. Vou ver aí os horários que eu vou estar programando as estreias. Estarei entrando ao vivo com estreias, tá? Para todos vocês estarem acompanhando, interagindo e fazendo a nossa amizade de sempre. É sempre bom estarmos juntos, sempre bom estarmos na presença e sempre estarmos aqui com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo também que nos acompanha. É aquilo que eu já falei, que sem Ele nada somos, nada temos. É muito bom você poder desfrutar dessas coisas da vida, tá? E então, permaneça esse propósito aí com a gente. Segunda-feira, você pode estar me procurando que eu estarei lá. Agora, sábado e domingo, estarei visitando alguns canais de amigos que me prestigiam aqui também. Né? Que é o meu trabalho que eu faço. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Trabalhem, gente. Trabalhem muito. Não trabalhem pouco. Quer ser reconhecido? Trabalhe. Se você não trabalhar, você não vai ser reconhecido. Você não terá reconhecimento. Então, vamos trabalhar, tá bom? Não me pergunte. Ah, mas onde você viu isso? Onde você deu isso? Quem te falou isso? Não me pergunte. Já me perguntaram isso hoje. E você aí, você sabe que é para ti que eu estou falando. Não me pergunte, que eu não vou falar. Eu só digo uma coisa. Trabalhe. Trabalhe. Aqui nós temos um canal. E um canal é uma responsabilidade. Eu amo o meu canal. Tá? Peço a Deus que olhe por ele. Assim como olhe pela minha casa. A minha segunda casa, o meu canal. A minha segunda família são vocês que estão aí do outro lado. Por isso que eu menciono vocês todos os dias. Vocês já observaram isso, né? Menciono porque esse canal não tem só esse não. Tem outro também. Mas o que eu estou mais usando é esse aqui. Então, eu peço a Deus que venha sobre esse canal guardando, livrando, tirando ele. Tudo de ruim. Tudo quanto é olho ruim. Não pense que não existe porque existe. Tá? Na palavra que vai atrás está falando sobre isso. Então, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos ser fiel. Vamos ser mais meigos. Vamos ser mais amáveis um com o outro. E vamos também cuidar do nosso trabalho. Porque você quer crescer, eu quero crescer. Então, vamos fazer por onde que a gente vai chegar lá. Todos juntos. Mas é com o trabalho. Porque se não tiver trabalho, não adianta também. Primeiramente é Deus. Buscamos Deus. O Espírito Santo de Deus já se faz presente entre nós há muito tempo. Nós somos um povo que escolhemos viver ao lado dele. De estar na presença dele. Então, não devemos temer nada. Devemos sempre exaltar e glorificar esse nome desse Santo dos Santos. Amém? Estar aqui é um privilégio pra mim. Estar com vocês aqui é maior ainda o privilégio. Saber que vocês estão aí do outro lado, sempre nos acompanhando. Muitas vezes não vem. Na hora que está no ao vivo. Mas depois vem. Eu sei que vem. Porque fica aí os comentários. Então, eu só te peço uma coisa. Não pule os anúncios. Deixe o like. Tá? Deixe o like. E não pule os anúncios. E o vídeo continua aí. Você vai continuar vendo ele. Certo? Talvez o anunciante pule. Fora também, porque vocês não estão vendo. E se ele pular aqui, ele vai pular de lá também. Então, vamos continuar juntos, seguindo ali, lado a lado, um com o outro. Amém? Um ajudando o outro. Um sendo fiel ao outro. Porque isso aí é um tipo de fidelidade também. É. Aí também você mostra que está sendo fiel ao seu amigo. Você está sendo fiel ao canal do seu amigo. Você está ajudando também ao local onde você trabalha. O que você está produzindo também. O que você está trazendo algo de bom. Graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Já falei demais, né? Vamos fazendo amizade aí. Vamos se conhecendo aí. E vamos ouvindo aqui. A luz hoje aqui está um pouco fraca. Eu estou achando. Ah, tá. Eu não acendi a luz. Alguma coisa tinha de errada. Mas eu sou... Se eu não sou carmélia, não ia ter luz, né? Agora é outra coisa, não é isso? Eu estou montando. Gente, eu sou escurinha assim. Mas está muito escuro, cara. Oh, Deus. Tem misericórdia dessa filha sua, viu? Vamos lá, gente. Sem brincadeira agora. Porque agora é hora da palavra. 1 João 2, 12 e 17. A vontade de Deus é que você permaneça. Oh, glória. Está vendo aí? A vontade de Deus é que você permaneça. Então, às vezes, as coisas... Igual eu vi aqui, ó. Eu corri. Eu dei um pause aqui. Eu corri lá e acendi a luz. É... A vontade de Deus é que você permaneça. Se é da vontade de Deus que você permaneça, permaneça. É o título que vai ficar aí. A vontade de Deus é que você permaneça. Então, faça a vontade do Senhor. As outras coisas serão acrescentadas a você. 1 João, tá, gente? Porque o livro de João tem vários, né? Mas aqui é 1 João 2, 12 e 17. No versículo 17, diz assim. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre ele permanece. Aquele que faz a vontade do Senhor, de Deus. Há algo muito peculiar nas Escrituras sobre a relação de Deus com o homem. Que é o fato de o Senhor garantir ao homem que ele possa livremente escolher o que fazer. Verdade. É livremente lidar com as consequências de tais escolhas. Desde que escolhas humanas... Desde a escolha humana no Jardim do Éden. Precisamos escolher uma entre duas opções. Fazer ou não fazer a vontade de Deus. Eita! Fazer ou não fazer a vontade de Deus. A escolha está aí. Quando falo homem, é... Para mim, é para você, é o homem, é a mulher. Porque a Bíblia fala o homem, sabe? Mas é para nós. Fazer ou não fazer a vontade de Deus. Verdade. A escolha é quem escolhe. Quem decide é nós. Eu prefiro fazer a vontade de Deus. E é igual... Diz aqui, já lá... A vontade de Deus é que eu permaneça. É que você permaneça. Você viu aí um pequeno... Irrumeu daqui, eu já poderia não permanecer. Já poderia falar, não está muito escuro, não vai dar. Mas não. Como é da vontade de Deus, eu fui ali, pausei e fui lá acendir a luz. Eu poderia não ter acendido a luz. Não é? Não foi nada programado. Aconteceu. Por isso, João faz essa distinção entre a igreja e o mundo. A obrigatoriedade de um cristão não amar o mundo. O mundo aqui, referido, não se trata de criação de Deus. Deste mundo físico, qual, não temos como nos afastar. Mas ao mundo, no sentido desse sistema vigente de ideias, ideologias e convicções que nos afastam da vontade de Deus. Ele que nos afasta da vontade de Deus. Vocês estão entendendo? É o mundo que nos afasta da vontade de Deus. Então, a gente tem que se afastar do mundo e permanecer na vontade do Senhor, na vontade de Deus. É o espírito maligno deste tempo que conduz o homem à direção contrária da vontade de Deus. É necessário estabelecer esse paralelo. É necessário ser diferente no mundo. Nós devemos ser diferente. Nós devemos fazer a vontade de Deus neste mundo. Nós devemos estar aqui e aprender e ensinar que todos nós somos únicos, exclusivos, filhos do Senhor Deus. E que isso é uma dádiva. É uma dádiva. É algo que a gente não tem nem como explicar, dizer, falar. Mas só agradecer, só dar glória a Ele, porque somos filhos dEle. E como somos filhos do Senhor, devemos fazer a vontade dEle. Porque a vontade dEle é que você permaneça. É que você vença na vida. Que você venha a ser uma pessoa que produz, uma pessoa que edifica, uma pessoa que traz paz, que traz bênçãos, que ilumina os caminhos, projetos, tudo que você toca. Por onde você anda, por onde quer que você passe, que você permaneça, que você permaneça nas mídias, que você permaneça nas vidas das pessoas, que você permaneça no seu trabalho, que você permaneça no seu sucesso, que você permaneça em Cristo Jesus. Mas que você permaneça, essa é a vontade de Deus, sempre fazendo o bem, sempre sendo luz, luz aqui na Terra. É o que nós devemos de ser para Deus. Luz, nós viemos aqui para ser estrela, para brilhar, brilhar. Não ficarmos ocultos nos escuros da vida. Nós somos, nós somos, tá? Filhos do Senhor Deus. E filhos de Deus, obedecem a Deus. Fazem a vontade de Deus, e não do maligno. Raciocina comigo, se você é um filho de Deus, você vai fazer a vontade dele. A vontade dele é que você permaneça. E para que você permaneça, é só você fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você não se misture com as coisas mundanas. Aquilo que venha tirar você, te afastar você da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E venha tirar você do caminho de Deus. Que você continue a manter sua vida, o seu padrão de vida. Que você continue sendo abençoado, sua casa sendo abençoada, sua família sendo abençoada. Que você não plante o mal para você não colher o mal, mas que você venha dar frutos, frutos bons. Que você venha colher o melhor dessa terra. Que o Senhor está aqui para isso. Para nos ajudar, para nos edificar, para nos saciar a nossa sede, para nos alimentar, para nos dar do bom e do melhor. Que é a sua presença de Espírito Santo, que continua aqui conosco. Não é bom isso? Então, não vamos deixar perder essa essência. Não vamos perder o foco. Não vamos perder a luz. Não vamos perder o brilho de Deus. Não vamos perder o Espírito Santo. Não vamos perder o caminho. Vamos estar sempre no caminho do Senhor. Vamos estar sempre buscando, querendo algo mais e mais e mais de Deus. E agradecendo, que é muito importante lembrar de agradecer. Não só de querer. Porque eu estou falando querer. Aí tem pessoas que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu conheço. Eu conheço pessoas aqui que... Eu chamo de pedinte. Pessoa que só sabe pedir. Mas ela não sabe agradecer. Ela não sabe dar glória a Deus. Ela não dá um glória a Deus. Ela não agradece. Por um dia que ela acorda com saúde. Que ela vê o seu filho sorrindo. A sua filha sorrindo. A sua casa se enchendo de alegria. Muitas vezes está saindo de um hospital, saindo de cima de um leito. Mas ela não agradece. Ela não lembra. Que o Senhor é nosso alicerce. Ele é a base de tudo. É tudo por Ele. Tudo que nós fazemos está na mão dEle. E mais adiante aqui, diz assim. João nos diz três coisas sobre quem ama o mundo e as que existem nele. O mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Quem se apega aos propósitos e aos caminhos mundanos está entregando sua vida a coisas que não terão futuro. E Deus quer que nós permanecerão. E Deus quer que nós permanecemos. A vontade de Deus é que nós permanecemos. O título está aí. A vontade de Deus é que nós permanecemos. Que não permanecerão. Por outro lado, o homem que colocou Deus no centro de seu viver, entregou sua vida àquele que permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Se nós colocarmos Deus no centro da nossa vida, nós estaremos colocando Deus para sempre em nossa vida. Nós estaremos sempre fazendo a vontade de Deus para permanecer. É o que Ele quer. Nós permanecemos. Permanecemos com Ele. Então, vamos permanecer ao lado do nosso Senhor. Ao lado desse que nos amou primeiro, que está aí sempre trazendo essa palavra boa para nós. Talvez não foi bem explicado. Mas você vai lá, a primeira João, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Pega a tua espada, sinta. Comece a orar, comece a aclamar, comece a falar com Deus. Comece a ler. Comece a buscar ali. O teu entendimento que você vai chegar a uma conclusão dessa palavra. Dessa passagem bíblica. Eu estou dizendo aqui agora que a vontade de Deus é que você permaneça. É que eu permaneça. É que meus irmãos permaneçam. É que meus filhos permaneçam. Que meu pai, que já está no céu, permaneça. Que minha mãe permaneça. Que meus vizinhos, meus amigos, tudo permaneçam. Mas permaneçam aonde, irmã? Permaneçam na presença do Senhor. A vontade dele é que nós permanecemos. Por isso que nós temos que fazer a vontade dele. Ele deixou aqui, ó. Desde o Jardim do Éden, que ele deixou essa escolha para nós aqui, ó. A escolha está aí, ó. A escolha é humana. E é desde o Jardim do Éden. Precisamos escolher entre as duas opções. Duas opções. Fazer ou não a vontade de Deus. Está nessa passagem. Aí você escolhe. O que você quer? Você vai fazer a vontade de Deus? Você vai permanecer? Você quer seguir adiante? Você quer ter sucesso na vida? Você quer ter sucesso no trabalho? Você quer ter saúde? Você quer ter um caminho de bênção na sua vida? Você quer que tudo que você faça venha trazer rendimento? Que você venha prosperar na vida? Você continue no caminho do Senhor? Agora, se você não quer, você não coloca Deus no centro da sua vida. Aí, você vai estar no mundo. No maligno. É esse mundo aqui que o João vem tentando explicar. Aqueles que já estão no mundo que não querem nada com Deus. Porque o mundo foi criado por Deus. Então, nós temos que entender. Só que existem dois tipos de mundo. Existe o mundo com Deus e existe o mundo do maligno. E o mundo com Deus, para nós, é o melhor. Para mim, é o melhor. Para você, eu sei que é o melhor. Porque é tanto que você está aqui. Você sabe que é uma oração. O nome está aí, orações sem cessar. Você vem ouvir. Porque você sabe que o mundo com Deus é bênção. É para ser louvado. É para agradecer. É para a gente glorificar, exaltar sempre o nome dele aqui. E em qualquer lugar, onde tenha o nome dele, onde o Espírito Santo de Deus está fazendo presença. A gente tem que estar sempre glorificando. A gente tem que estar sempre pedindo. A gente tem que estar sempre buscando ali no Senhor. Não custa nada. Não custa para mim. Não custa para você. Não custa para ninguém. Porque as pessoas é que colocam, muitas vezes, a própria dificuldade no caminho. Coloca a dificuldade na vida, no seu propósito de vida. E eu estou sempre também falando aqui sobre isso. Permaneça com Ele. Permaneça no Senhor Jesus Cristo. Leia a Bíblia também em um ano. Mais uma vez eu falando aqui. Leia a Bíblia em um ano. Salmo 148, 150. Leia a Bíblia. Busca a palavra do Senhor, nosso Salvador. Ele está aqui. Ele faz presença entre nós. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Você me entendeu? Aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Grave essa palavra. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. mesmo que não esteja mais aqui. Mas ele permanece. E o título nos diz. A vontade de Deus é que você, que eu, permaneça. Para que todos nós permanecemos. Mas permanecer aonde na presença do Senhor? Na presença de Deus. É isso que João vem falando. João, ele veio primeiro. Ele veio primeiro que Jesus. Deprime de Jesus, João. É. Já falei sobre isso aqui, né? Então. E ele. É, né? Hoje em teologia não. Mas um pouco assim que eu estudo, eu sei. João é primo de Jesus. Tiago é irmão de Jesus. Então, é. São coisas assim. João, ele batizou Jesus. Antes de ser batizado. Então, ele tinha. Ele teve essa. Como profeta. Esse privilégio, né? Dado por Deus. Para trazer essa missão aqui para a terra, né? Você já pensou? O teu prazer. Primeiramente. Igual os judeus estavam falando. Mas quem é você? Tu és o Elias? Não. Quem tu és? E ele disse. Eu sou aquele. Que aguardo. A vinda. Do Senhor. O meu salvador. Que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos salvou. Ele só estava aguardando Jesus. Para fazer o batismo de Jesus. Após 11 meses. Jesus foi. Batizou João. Também. Então, se você pegar a Bíblia de Teologia. Começar a estudar um pouco. Né? Coisa não. Para quem que é. Quem gosta, né? Você vai aprendendo. Aí você vai sabendo. Quem é quem na Bíblia. Vai sabendo um pouco das histórias. Que é muito importante também. A gente conhecer, né? Não só a palavra. Mas também saber. Porque. Quando as pessoas falam assim. Ah, mas você. Qual a sua religião? Eu falo. Eu sigo a Cristo. Eu falo. Eu sigo a Cristo. Mas eu falo sorrindo. Porque é para falar sorrindo mesmo, tá? Eu sigo a Cristo. Eu não tenho tristeza em seguir. Criador, não. Quem não? Ele me salvou. Tá? Eu não tenho tristeza. Não. Eu sou feliz. Porque sigo a Cristo. E quem quiser. Eu já cansei de falar. Pegue a sua cruz. E siga Jesus. Faça igual. O caminho. As portas ainda estão abertas. Antes que elas se fechem. Siga a Jesus. Siga a Jesus. Tem muitas pessoas aí que estão ouvindo agora. Que estão precisando de pegar a sua cruz. Seguir Jesus. E não deixar para amanhã. Não deixar para depois. É aquilo que eu falei. A porta ainda está aberta. Aproveita essa passagem. Enquanto a porta estiver aberta. Vamos seguir. Vamos lá. Vamos amar. Ao nosso Salvador. Aquele que veio. Para nos dar vida. Aquele que veio. Por mim. Por você. Por todos. Nós que vivemos aqui na Terra. Todos eles vivem aqui na Terra. Ele veio. Ele nos deu a vida. Ele nos salvou. Ele nos livrou. Do maligno. Do maligno. Eu não sei o que poderia ser de nós. Se não fosse ele. Então. Vamos estar sempre em agradecimento. Não pense que. Ah. Mas o tempo. Eu vou esperar. Vou dar um tempo. Eu vou esperar. Não. O tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo quem faz é você. É você que cria. Cria. O tempo é você que faz. É você que cria. Cria. Cria o tempo para Deus. Cria o tempo para amar. Seja amante da palavra do Senhor. Venha para o nosso meio. Venha para o nosso lado. Precisamos de adoradores. Entre nós. A Terra clama. Chama. Por pessoas que sejam verdadeiros adoradores. E que venham para permanecer. Para que permaneça na presença do Espírito Santo de Deus. Para que você fique aí. Para que você não saia. Para que você permaneça. Ouça a voz dos santos dos santos. Não sou eu que estou falando. Estou apenas aqui. Levando a palavra aí. Do outro lado. Onde quer que você esteja. Quero agradecer essas pessoas aí também. Simão Simão. Estava com a gente hoje. Simão. Muito obrigado Simão. Tá. Que Deus te abençoe grandemente. Tá. A minha amiga também é. Esqueci o nome dela gente. A Gabriela Líba. Lá em Londres também. Deus te abençoe. Muito. Tá. São coisas que são. É. Dá de bater. Deus nos dá. Não são minhas. Não são. São o Senhor que nos dá para falar. Só as palavras são dele. As coisas que a gente fala. A gente lê. A gente busca. Encontrar sempre aqui na palavra do Senhor. Estão sempre falando. Estão sempre buscando. Então toda honra e toda glória seja dada ao único nosso Criador. Que é ele. Gente. Quero deixar bem frisado aqui. Sábado. Sábado terá três trabalhos de estreia. Amanhã. Amanhã. Você vai ter a última às vinte e duas horas. Mas você vai ter uma estreia a parte da manhã. Acho. Vamos ver. Nós dependemos de internet aqui. Essas coisas assim. Quando ela não fica muito fraca no final de semana. Mas vai ter três. Pode ser. Seja mais tarde ou mais cedo. Mas fica sempre aí no gravado. Você vai ver no gravado aí. Você vai ver. Igual essa aqui. Você vai estar vendo. Vai ao ar. Às vinte e duas horas. Tá. Nessa sexta-feira. Você vai estar vendo também. E aproveita e vê. Deixa o like já. Já fica lá o seu comentário e o seu like. Ok. E vai ter. As duas. As três. No sábado. Porém. Oração. E trabalho nosso aqui da plataforma. Que a gente tem que passar para os amigos também. Comentar, né? Sobre o que que tá. Nosso trabalho. O que que a gente faz. O que que não faz. E eu desejo a todos vocês. Que sejam felizes. E que Cristo Jesus permaneça em sua vida. Permaneça com cada um de vocês. E aquele que faz a vontade do Senhor. Permanece eternamente. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Continue com cada um de vocês. Amém. Graça e paz. Não esqueça. Não esqueça. Ele permanece com cada um de vocês em sua vida. Ou não esqueça. Vamos ver.